Vamos fazer a merenda macaxeira frita, né meu povo? Como meu marido tá arrumando aqui as coisas, eu vou botar aqui uma macaxeirinha frita. Aí a gente comprou, tá arrumando as coisas, né? A gente arruma, aí a gente vai botar o figo, nós compremos figo para comer. O congelador aqui tá cheio, cheio de gelo, né? Pela graça de Deus, a gente tem a sobrevivência. Deixa eu botar aqui a sobrevivência direitinho, que os gatos já queriam comer nossa supervisência que eu já dei pra eles. Agora, tira bem aqui, amor. A gente vai tirar aqui a melancia, por 8 reais nela. Tá bonita, né? Tá. A mulher quer vender, a gente tem que ver que as coisas hoje em dia não tá barato não, viu? Uma banda de melancia, um pedaço é tanto. Aí a gente vai colocar a banana, ó. Aqui, né? Bonita. Com amendoim, que a mulher gosta de comer. Gente, eu quero que ele aprenda a comer ela torrada. Que é bom. Comprei um coco bombar pra baçu. Se não tiver bom, a gente... A gente pega... Vai lá reclamar. Ó, amor. Tem que ir lá, viu? Não presta. Porque tá seco, a gente tem que ver qual que tá bom, né? Não pegou a notinha lá, não é mesmo? Peguei, não. Pegou? Se não pegou, tá lá ainda. A notinha. Se não, pega o dinheiro, né? Se é quatro reais, compra tomate. Aí, eu comprei isso aqui. Aí, o refrigerante. Ó. Se eu bebo aqui, ó. Um, só dá beberinho marromarinho. Aí, a gente coloca aqui. Um, bonitinho. Top dos top. Todos nós passamos por luta. Quem que não passa? Né? Todos nós aprendem a viver, aprendem a vida. Porque a vida é pra aprender mesmo. Nas dificuldades, na luta. Nos obstáculos. Aí, já arrumei aqui. Ó. Eu, meu povo lindo. E agora, vou feitar a marca cheirinha. E lavar essas vazias. Deixar tudo top de linda. Né? Tá.